Vamos ter o jogo que vai ser Alexi Sanchez a sair, é isso mesmo. E a entrada, atenção, a este momento histórico, a estreia de Neymar pela equipa do Barcelona. Vamos ver se a partir deste minuto 79, com a estreia em Gdansk, na zona do Báltico, norte da Polónia, vamos ver se Neymar marca um período na história do Barça e logicamente na sua história pessoal. Já está feita a estreia ao serviço de um clube europeu.